Uai Caralho, Kaique Weiser, viado Moleque, eu vou jogar esse show aqui tão très hard, cês não tão ligado O meu top é um coreano, viado Eu vou campar tanto esse filho da puta Que ele vai ficar mais forte que todo mundo, mano Na moral, viado Salve, rapaziada Bom, aqui mais uma vez no começo do vídeo Trazendo pra vocês o novo patrocinador do canal, tá? A OneWin Apostas Rapaziada, a OneWin é um site com Vários jogos de azar pra você se divertir E até quadriplicar seu dinheiro, tá? O meu favorito nesse jogo é o Aviator, tá? O Aviator, rapaziada Você consegue até quintuplicar os seus ganhos, tá? Obviamente, se você tiver a sorte do contabilizador subir Rapaziada, jogos de azar São jogos de azar, tá? Então, apostem apenas o que vocês podem perder Não façam besteira, tá? Para maiores de 18 anos aí Use o cupom MURRÃO Para ganhar 500% de bônus Se você botar 100, você ganha mais 400, tá? E lembrando também, rapaziada Que lá na live vai ser disponibilizado um voucher De 10 reais Para vocês conseguirem começar a brincar com o jogo aqui Totalmente de graça, tá? Então fiquem ligados lá na live Porque é poucos vouchers Só apenas 10, tá? E é isso Espero lá na live Bom vídeo E até mais Bora, vem tranquilo E começa a luta E... Toma! Vai tomar no cu É o coreano da Pain, mano Por que é isso? Eu... Eu vou... Eu vou top Level... Level 2 Free kill Eu... Eu sou muito bom Eu jogo 7 O melhor Of... Every... 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 To the world Haaa... Ele tá em live Ele não faz live não Ele é pro player, pô Haaa... E aí, chupô? Tá bom assim, meu maninho? Ele não me responde, mano Vou mandar em coreano Haaa... Eu vou mandar em coreano Eu vou mandar em coreano Wiser Vou... Top... Level... 2 Sou... O melhor Sete do mundo Me acompanha Free kill Pronto Haaa... 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 Pronto Agora ele dá pra entender Agora ele dá pra entender I don't go top More Haaa... 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 Fiz more Fiz more Não, vou top Não sei o que Não sei o que Mais lá Vou top Vou top Vou top Vou mais top não Vou ter que trocar a build, mano Haaa... A gente vai jogar tudo errado Só dando... Só splitando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou carregar, velho Vou carregar, vou carregar Mano, agora eu vou ligar o chat, pô Se esse meu time for troll Fosse... Fosse xingar todo mundo É foda, pô É a porra do Wiser E o Trigo suporte, tá ligado Fique com Deus, meu mano Fique com Deus, meu querido Ion Fique com Deus Se eu dou no régua, eu matava ele, né mano Entenderam? Vou rodar aquelas paradas ali Contra a regra É muito roubado, tá? Parceirinho Você tá sendo doutrinado, pô Confio no meu time, pô Meu time é insano, pô Nossa, essa é pica, tá? Essa música É aqui comigo, pô Ione Desinstala, pô Só desinstala o jogo, parceiro Eu disse que eu era o melhor do planeta Terra, pô Não tem condição não, é Aí é foda, pô Valeu Calma, pô Calma, pô Estou me prendendo Estou me prendendo Polícia Polícia ciclistrana, mano Opa Quer sair, né? Filho da puta Vou ter que virar, velho Saiu de perto de mim Saiu de perto de mim Saiu de perto de mim, pô É esse fodeiro aí Vazei Vazei, é com vocês Vou pegar uns meninos aqui que eu só usava Ah, pegou no cabelinho dele, pô Eu vou dar uma volta e vou matar ele aqui, mano Caralho, coitado, mano Ah, aí é foda, mano O tio que fazer, mano Imagina ela dançando junto com a amiga Sim, pra sim, pra sim, pra já com a colega Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim É um viga, zoar Ah, porra Eu acho que o Yoni quitou, mano Caralho, deu no malhado de bosta Morri, mano Eu ia dar flash, é? Hit, hit, QR Ia matar ele, mano Com o meu ignite Só que eu perguntei os dois botões juntos, mano Meu dedo bateu os dois negócios juntos, pô GG O cara quitou, mano O Yoni quitou, pô E os pro players, um chupando a bola do outro, né, mano É foda, né Só porque o Pai é Messi e o Mono 7, mano Que maluco da cabeça, tá ligado? Queridós Senguei 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 Ai, caralho É um viga, zoar É um viga, zoar Eu fiquei alucinada Perdi o juiz O time mesmo a revoar Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro beatinho do PC Laureta vai dançar pela Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro beatinho do PC Laureta vai dançar pela Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro beatinho do PC Laureta vai dançar pela